Está pronta, Suzy? Sim? Confira! Ah, e o que é isso? O que você quer dizer com o quê? Um slime com dentes de sabre! Agora me mostra o que você tem! Muito bem! E... Bem, Su, foi uma espécie de concurso criativo! E tudo o que você conseguiu arranjar foi um poço d'água? Ah, sim? Por favor, não se ofenda! Eu não vou criticar nada nunca! Sabe, Sammy, acho que deveríamos fazer algo juntos a partir destes palitos de picolé! E dizer que empatamos! Na verdade, eu já tenho uma ideia! Vamos! Oi, pessoal! Hoje vamos usar um monte de palitos de picolé! Se vocês estão tão curiosos quanto eu, curtam este vídeo e fiquem ligados! Vamos lá, Su! Rebele-nos esse grande segredo! Por que precisamos de tudo isso? Bem, você gosta muito de decorar e eu gosto de desenhar! E ambos amamos um certo filme de animação! Então... Ah! Isso vai ser uma arte, Moana? Eu prefiro dizer que será um filme da T-Fit a partir de palitos de madeira! Mas na maior parte você está certo! E o que qualquer quadro precisa é de pinturas! Então vamos lidar com elas agora mesmo! Tcharam! Vamos usar corante alimentar e solução de água para dar cores aos nossos palitos de picolé! Aí vamos nós! Pessoal, eu sempre esparramo a água ao derramá-la! É por isso que deixo para a sua esse tipo de trabalho! Certo, Suzy? Sim! Vocês devem ter cuidado nesta fase, amigos! Ups! Aí vem o último copo! Ótimo! Muito bem! Agora é hora de iluminar as coisas! Vamos pegar várias cores verdes para a própria T-Fit! Faça este mais brilhante, Su! Sim! Ok! Perfeito! E um par de cores azuis nos permitirá fazer um belo céu! Ok! E agora vamos simplesmente colocar nossos palitos de picolé na água e deixá-los de molho! Excelente! Os mais largos vêm pra cá! Agora vamos precisar de luvas de látex ou borracha! Aqui está uma dica para você de um especialista em artesanato e coloração! Vire os palitos de vez em quando! Desta forma, a cor se espalhará mais uniformemente! Isso com certeza vai levar algum tempo! Mas pra vocês, amigos! Usaremos um pouco de magia de edição de vídeo! Minha nossa, Su! Eu gosto tanto dessas cores! Me sinto como um pavão! Mas o que vem a seguir? Vamos usá-las para terminar de fato a etapa de preparação! Vamos cortar os palitos finos de picolé em metades! Uh! Tenham muito cuidado, amigos! Lembrem-se, qualquer ferramenta não é um brinquedo! Aqui vamos nós! Essa parte consome um pouco de tempo! Mas no final vale a pena! Cada segundo! Eu prometo! E hoje eu vou a Suzy a terminar com esses palitos de madeira! E vocês, amigos! Aproveitem este tempo para se inscreverem em nosso canal! Estamos de volta e totalmente prontos para criar! Pessoal, eu sei que vocês já sabem disso! Mas sempre tenham cuidado ao trabalhar com a pistola de cola! Aí vamos nós! Vamos começar com o fundo da nossa imagem! Que é, na verdade, o céu! Ah! Agora vejo porque era tão importante preparar os palitos de madeira com antecedência! Aham! Também é importante ajustar os tamanhos! Aqui, viu? É melhor colar desta forma, em ordem escalonada! Deixe-me falar um pouco sobre a personagem principal do nosso trabalho! Quando o mundo inteiro era um oceano, a Tevite criou ilhas, flora, fauna e seres humanos! Com o tempo, seu coração generoso se tornou um tesouro desejado! Um dia, o meio-deus Maui o roubou! No final, a escuridão caiu sobre as ilhas e TK apareceu! O quê? Você já terminou, Su? Ainda não! Eu estou tentando impedir que você conte a história toda! E se nem todos os nossos espectadores já viram aquele filme animado! Ainda não pensei nisso! Pessoal, curtam esse vídeo se já viram Moana! E se inscrevam se ainda quiserem assistir! Oh, Sammy! Uau! Pessoal, vejam isto! Que céu lindo e colorido temos! Hum! Isso também pode ser o oceano! Sabem, tanto a água quanto o céu são igualmente excelentes nesses lugares! É isso mesmo, Sammy! Isso! Veja! Até sobraram estes palitos largos! Obrigada por ser um slime tão atento! Na verdade, vamos trabalhar em nossa personagem agora mesmo! E vamos precisar de todos estes palitos esverdeados para criar o rosto da Tevite! Assim! Vamos usar magia artesanal para ajustar o tamanho dos palitos! Eu também fiz um desenho da Tevite! Oh, já era hora, Sammy! Você gosta? Oh! As tintas são o que realmente precisamos neste momento! Usaremos preto e branco e muito verde, é claro! Isso é inacreditável! Ela não disse nada sobre a minha obra de arte! Não, não, Sammy! Espera aí! Eu gostei! Ah! Devo ter me deixado levar pelo trabalho! Eu tenho que trazê-lo de volta, pessoal! Vocês se importam de terminar isso pra mim? Uau! Isso é simplesmente incrível! Ei, Sammy! Confira o que eles fizeram! Eu realmente adoro! Uau! Que ótimo trabalho, amigos! Eu tiraria meu chapéu, mas eu não tenho um! Ha ha ha! Agora podemos simplesmente colar este rosto em nosso fundo! Perfeito! Mas, ei! Eu também fiz algo! O que me diz sobre isso? Você fez uma peça de pescoço! Eu diria que nós formamos uma grande equipe! Mas temos que continuar trabalhando, porque ainda temos muitos palitos de picolé! Muito bem! Vamos começar a trabalhar com as roupas da Tefit! Vamos! Mais uma vez, pessoal! Muito cuidado com a pistola de cola! Colaremos as metades de nossos bastões dessa maneira, passando de baixo pra cima! Lógico! Não precisamos de bordas claras nesta fase do trabalho, pessoal! O Sammy está certo! As roupas dela devem cair lindamente na parte inferior do quadro! Na verdade, pra mim, ela se assemelha a algum tipo de vestido fabuloso! Lembra de como a Tefit foi resgatada naquele filme animado? Ela se levantou de forma tão graciosa e poderosa ao mesmo tempo! Ai, esse é um dos meus momentos favoritos! E eu gostei quando ela devolveu ao mal esse ilusão mágico! Cara, eu ainda choro pensando nisso! Aí vamos nós! Amigos, prestem atenção! Para que nossa imagem pareça mais natural, devemos colar os picolés mais escuros dessa maneira! Dessa forma, podemos imitar as sombras! Eu sei, é um processo demorado! Mas vejam como está ficando! Suzy, eu tenho uma ideia! Você termina aqui e eu já volto! Ok! O que será que ele está tramando? Ei, Sammy! Cadê você? Eu já sinto um pouco a sua falta! Estou aqui, Suzy! Está pronta para conferir o que eu fiz? Quase! Só mais um palito de picolé aqui! E aqui! Ok! Agora me mostra o que você tem, Sammy! Aham! Bibi de Pobb de Scravit! Sammy! Isso é totalmente fantástico! Pessoal, vejam! Tem até uma pequena figura Moana aqui! Bem, devo dizer, desta vez eu me superei! Bem, então deixa eu te mostrar algo também! Voilá! Su, honestamente, só há uma pequena coisa que pode fazer esta figura parecer ainda mais legal! Sério? E o que é? Aqui está! Vamos fazer uma coroa de flores perfeita para ela! É uma ideia fantástica, Sammy! Esta peça de papelão será a base perfeita para ela! Vamos colar estas folhas artificiais à sua volta, assim! Faça a rica, Suzy! Lembre-se, a Tefit espalhou a vida pelo mundo! Isso deve ser o suficiente para a vegetação! Vamos apenas acrescentar algumas flores para fazer a nossa maravilhosa Tefit, a deusa da vida, desabrochar ao máximo! Por favor, me diga que nosso quadro está pronto agora! Quase, Sammy! Sabe, eu estive pensando sobre o que você disse sobre o céu e o oceano parecerem praticamente o mesmo! Então, decidi acrescentar uma nuvem fofa e suave logo atrás da cabeça da Tepit! Aqui! Assim! Apenas alguns toques leves serão suficientes, acho eu! Ok, viu? Agora, esta foi totalmente a última coisa a fazer! Vamos, meninos e meninas! Prontos para vê-la? Vamos! Prontos para vê-la! Prontos para vê-la! Ótimo! Bem, Sammy, o que você acha? Esse quadro é incrível! Estou certo, pessoal! Então, curtam este vídeo e não se esqueçam de se inscrever em nosso canal! Tchauzinho! Pessoal, espero que gostem quando fazemos artesanato baseado em filmes de animação e desenhos animados famosos! Vejo vocês na próxima vez em nosso canal! Até mais! Prontos para vê-la! Tudo bem! Ninguém jamais vai me impedir! Hã, hã, hã!